Aê, dai, balão pau quebra, hein? Aê, caralho, vai, caralho Tá sabendo, né, menina? Calor, hein, que isso, hein? Aê, tá toda suave, hein? Caralho! Dá uma, má, bate em mim, vai Dá uma, má, bate em mim, vai Dá uma, má, bate em mim, má, bate em mim 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 Clima natural, noite tropical Tu socando, tu socando, tu socando Tu socando, tu socando Tua você tem tua você ta socando, meu Pô, eu socando, tu socando Tu socando, tu socando Tua você tem tua você ta socando, meu Pô, eu gosto, tá leão Nariz de aspirador E ae DJ Kenneth, tu não lembro por que meu bloco Tá deixando a fila com sede, traz mal em fi Mas isso não é outro bloco Clima natural, noite tropical Tu socando, tu socando, tu socando, tu socando Tu socando tua porcenta e tua porcenta, socando meu povo E ae DJ Kenneth, tu não lembro por que meu bloco Tá deixando a fila com sede, traz mal em fi Ah, 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 ah